Hoje eu vim trazer pra vocês uma dica que provavelmente vai desbloquear a manifestação de muita gente que tá tentando, tentando e não tá conseguindo. Todo mundo sabe que o segredo real da lei da atração é o nível de confiança que você tem com o universo. E eu sei que quando você começa a praticar é muito difícil ainda ter 100% de confiança, ainda mais quando você pede uma coisa grande. Sempre vem o nosso lado racional e fica assim, hum, será que você vai conseguir isso mesmo, minha filha? O que eu faço é, eu faço uma lista de pequenas conquistas que estão relacionadas ao meu desejo maior e eu começo tentando manifestar as coisas que eu hoje já acredito. Vou dar um exemplo. Meu sonho é manifestar 1 milhão de reais, mas hoje eu não acredito que eu consigo manifestar 1 milhão de reais. Então eu vou começar por 100, porque 100 eu acredito que eu consigo manifestar. Então você foca em manifestar 100. Aí quando você conseguir, você vai perceber que você conseguiu, aí você aumenta. Aí você vai pra 500 e você vai fazendo isso, vai tendo pequenas manifestações pra aumentar a sua confiança e pra você conseguir manifestar esse desejo maior que você ainda não acredita tanto assim. Outro exemplo é, pra quem quer crescer nas redes sociais. Ah, eu quero ter 500 mil seguidores nas redes sociais, mas você ainda não acredita que você consegue chegar em 500 mil. Então começa fazendo 10 mil, aí depois que você conseguir 10 mil, vai pra 20 mil. E aí vai indo e vai aumentando a sua confiança com o universo. E às vezes você nem precisa ficar subindo assim de 10 em 10, porque vai chegar num nível que você vai estar confiando tanto que você já pode pular pro seu final e é isso.